eu queria passar para vocês para vocês anotarem um passo a passo de como a receita do volo de como você tem que fazer seu check-in tá é um passo a passo que a gente aplica aqui há muitos anos funciona muito bem e eu espero que você possa reproduzir esse check-in também dentro do seu hotel o check-in online ou o check-in de papel é obrigatório então essa parte não é negociável com o hóspede o hóspede tem que fazer o check-in online por lei ela tem que fazer o check-in online senão ela não pode se hospedar no seu hotel na sua pousada ou no seu orviambi aqui está uma das sugestões para garantir que a experiência comece bem isso aqui o que a gente usa no almış na nossa rede de hotéis e pousadas para fazer o check-in tá o check-in online obrigatório por lei por isso é uma condição não negociável com os hóspedes pela segurança deles e pela nossa segurança ok seja perceptivo se o hóspede está muito cansado de uma longa viagem faça um check-in express pedindo para ele descer depois para você fazer o check-in completo com o mapa o mapa é o check-in com o mapa que a gente viu há dois minutos atrás tem um mapa do bairro separado e siga o roteiro do mapa e mostre os pontos de valor da cidade para ser hóspede explique a regra de conveniência no mapa ou seja explique a regra de rigor no mapa quando você está fazendo um check-in normalmente a gente se esquece de passar algumas informações ali no mapinha você tem tudo tintim por tintim você vai falando uma coisa depois fala outra e o hóspede vai perguntar aí você responde de novo aí você vai ter uma lista de coisas o ponto principal que eu queria falar para vocês que a gente tem como ênfase na hora do check-in é estar preparado como você vai estar preparado você tem que ter o link do check-in online pronto para que as pessoas façam o check-in online com facilidade você tem que ter o nome e o link do wi-fi para que as pessoas se conectem rápido wi-fi tá você tem que ter o processo do check-in vem estudado você que está do outro lado da câmera sobretudo que você é líder você é líder tá seja cordial outro ponto importante durante o check-in cumprimente todos os passageiros com um sorriso e trate-os com cortesia é importante mostrar os dentes mostrar o sorriso sempre o sorriso no rosto é o outro padrão que a gente tem sorriso no rosto boa noite seja bem-vindo nos hotel o senhor deve se chamar eduardo né o senhor vem do rio janeiro correto e torce pelo flamengo correto já está sorrindo atrás da câmera entende nada a ver um check-in com outro check-in porque porque o tom do bois e a minha percepção corporal vai fazer que eu possa fazer um check-in mais divertido ou posso fazer um check-in mais chato mais entediante se a pessoa faz um check-in entediante com certeza ela não vai querer comprar nada de você no futuro tá esteja aberto a perguntas outro ponto que eu falei antes mas eu estou passando o ponto número 3 agora o recepcionista pode resolver várias dúvidas dos passageiros com perguntas de rotina para verificar suas informações e garantir que a estadia seja muito agradável responda as perguntas com honestidade e de forma clara se não sabe algum quéssito procure no google ou fale que irá procurar resposta para depois e depois faça devolutiva da resposta é muito importante você não esquecer que um passageiro te pergunta uma coisa isso vai gerar o que vai gerar raporte vai gerar conexão com o passageiro vai gerar com que esse passageiro depois comece a perguntar tudo para você tá esclareça todas as dúvidas se o hóspede tiver alguma dúvida ou alguma solicitação especial como um quarto com vista para o mar ou uma cama extra resolva com recepcionista do momento do check-in seus pedidos serão atendidos de acordo com a responsabilidade do hotel leia todas as informações no check-in o que eu falei agora leia todas as informações delicadas no check-in informe o hóspede horário do café da manhã sugestões horário de chantar horário de almoço sugestões do chefe passeios tudo isso tem que ser informado para o hóspede se o hóspede se forma solícito as informações aplique upsell e downsell tá para aumentar o ticket médio como do seu negócio assim como assim também como pedir extensão de estadia sempre faça tá acompanha sempre o hóspede até o guardo fazendo o a gente chama de percorrido dentro do hotel e por último eu queria deixar com vocês uma pergunta que eu tenho aqui que que tem a ver com com um porcento todo dia que a gente passa nas nossas aulas né se você está aqui do outro lado da câmera chegou até aqui até o final passou por todos os processos de check-in e você não aplica o que a gente está ensinando para você realmente você está de brincadeira na tomateira que você está perdendo o seu tempo e também está perdendo o seu dinheiro que está em cima da mesa então se você não está disposto a fazer isso se você faz uma aula o próximo passo é tomar ação massiva no que eu estou ensinando para você ação massiva e porque ação massiva porque você não vai tem que fazer isso uma duas três vai ter que fazer isso milhas e milhas e milhas de vezes até que você já masterize esse processo e o mais importante é que você que está tudo na tela não somente você tem que masterizar esse processo as pessoas que trabalham com você tem que masterizar esse processo as pessoas que recebem um check-in tem que receber um processo profissional e masterizado e para isso você precisa de treinar isso no mínimo duas vezes por semana como você vai treinar outro ponto germán é muito difícil treinar check-in é muito difícil treinar check-in desde o momento que você não tem o passo a passo que eu acabo de tirar se você utiliza esse passo a passo tintim por tintim um por cento todo dia eu tenho certeza certeza absoluta certeza de que você daqui um ano você está um aiz do check-in tá um aiz do check-in um aiz da experiência do hóspede e depois um aiz do check-out também legal então repassando falamos de funil 2 da metodologia hotelaria digital e como fazer com que o check-in online seja uma ferramenta não somente de o check-in não somente uma ferramenta de de adquisição de dados senão que também é uma ferramenta comercial para que você consiga melhorar o ticket médio do seu hotel lembre que não adianta você chegar até aqui e não aplicar a aula o importante que você a partir da manhã comece a aplicar essa aula a partir da manhã e se você tiver resultado coloca no nosso direct do instagram eu tive resultado com o check-in legal para quem é da comunidade que o check-in online também pode impedir o check-in online tá pode mandar direct também ou mandar um whatsapp para o nosso whatsapp e nós estaremos desejosos de dar o check-in para vocês também eu queria agradecer nossos sponsors nossos patrocinios sempre locomotive siga locomotive o arroba daqui da locomotive que o estúdio onde nós estamos gravando tão amistosamente já minhotel.io que o pms que tem mais opções para reservas diretas dentro do mercado da hotelaria e nosso querido blog rio trip brasil que o blog de blog de hoteleros para hoteleros para que seu hotel apareça mais na internet e lembra que quem não aparece na internet não é lembrado e quem não é lembrado não faz reservas diretas um grande abraço lembre que o que eu ensinei hoje você pode aplicar isso de forma massiva deve aplicar isso de forma massiva dentro da sua equipe para você poder treinar e que isso realmente decolhe dentro do seu negócio aumentando o ticket médio aumentando a reservas milionárias do seu hotel da sua pousada ou do seu vm as pessoas que estão assistindo esse vídeo esse vídeo fica gravado sete dias no youtube e somente depois fica para os membros da comunidade de reservas milionárias também nós temos o grupo vip do facebook temos os grupos e as listas de transmissão e no dia 5 de maio nós teremos a nossa querida mentoria mensal no sum um abraço para todos espero que vocês tenham gostado da aula se vocês gostaram batem um comentário aqui embaixo e eu espero vocês na próxima aula e lembre-se um por cento todo dia no final do ano são 365 por cento que você está adiantado com a sua concorrência até a próxima